Olá, meu nome é Andréa Mari e eu sou de Porto Alegre, Brasil. Trabalho como assessora de imagem ou, como dizem aqui, assessora de look. Estarei com vocês todos os martes a esta hora e com muito gosto atenderei as consultas que haviam sido enviadas. Os lábios são delgados, não eliva lápis labial de colores fortes, como o café, naranja ou vidas, pois provoca a impressão de diminuir seus lábios. Cuidados, em maquiagem menos é mais. Definitivamente, tudo o que luzca antinatural agrega antes. Obrigado por sua atenção e nos esperamos em um próximo programa.